Sala da Malico no ar, rimas primárias eu deixo pra lá Sou primata e vim pra mostrar que toda cestão que eu carrego não deixa eu brincar Se for pra estrear, saífer primata é o lugar Rito tribal, esse jogo pesado não vai passar mal Não conhece a história, fica na tua cultura de rua É o que atua, primata relíquia ancestral Novinho que ouve vai passar mal Do ritual ancestral ao rap local Pancadélia que parla a mente, faz a minha mente Mais importante lembrar que lá no final a bandeira só os verdadeiros vão levantar Caverna Hip Hop Unidos pela origem, vivendo pela margem Saudade dos bandos que foram, é verdade Somos resistentes, seguindo sempre em frente Fazendo diferente, defendo nossa gente Defendo nosso sangue, defendo nossa luta Cadê? A porra da conduta Atitude proceder, se perderam na levada Digo pra você, tem duas caminhadas Grana e fama, o legado e história E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?